Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você não me conhece, sou o Matheus Narim. Tamo começando mais vídeo de pescaria aqui no canal. Então já se inscreve aí, deixa o like. Tô na presença de um participante aqui, ó. André. O cara diz que pega Piauçu. Vamos ver se isso aí é verdade. Vai pegar, senhor? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Ele tá aqui, ó. Falou ainda que vai pegar mais peixe que o cara que faz o nome aqui no canal, né? E aí, pai? O que você tem a sua defesa aí? Oi, eu vou surrar todo mundo. Já começou, né? Já, já começou. 1x0. Comecei deixando todo mundo pra trás aqui. A arrancada foi punida. Então é isso aí, pessoal. Acompanha o vídeo aí e bora pra pescaria. Valeu. Aí, pessoal. Primeiro do dia. Já fazendo seu nome, né, pai? Experiência. Experiência. Faz a diferença. Já passou na minha linha. O que que é, pai? Nossa, que Piau bonita. Ó, mas amassalei uma linha aqui, velho. É a minha, é a minha. É agora? A linha tá enrolando o parque aqui. Mas eu tô filmando aqui, rapaz. Tem jeito. Rola. Rola aqui pra mim. Deixa. Tá no peixe aí, né? É, mas tá junto? Tá no motor de peixe. Deixa em cima. Deixa eu passar aqui. Isso. Agora deu bom. Peixe alga. Piau alga. Manda ele aqui que eu vou mostrar ele. Deixa eu tirar essas algas do bicho. Ó, o que que você trouxe aqui, Matheus? Ah, não. Aí, ó. Que sorte, rapaz. Isso aqui é pescador, rapaz. Nossa senhora. Você tá achando o quê? Lambarinho, rapaz. Será que o cara... Ó, desculpa, abençoei o tavara, galera. Pega mesmo. Meu bicho, põe na massinha agora, hein? Aí, pessoal. Primeirinho aqui, ó. Leporinos. Aí, pai. Ah, você é pro senhor de biologia, né? É, o Leporinos, meu filho. Isso aqui é porque tem o lábio fendido. Por isso desse nome, Leporinos. Aí, pessoal. Pescar com o biólogo dá trabalho, né? Dá. O cara é embaçado. Vamos soltar o bicho aqui. Valeu, foi. Aí, pessoal. O cara, quando é invejoso, ó. Ó o que ele faz. Agora eu vou sair na frente. Bora. Só o nosso... Pialzinho. Eita, fé. Aqui é ligeiro, rapaz. Vamos soltar o bichinho. Partiu, neguinho. Foi. Valeu, senhor. Isso aí. Tamo junto. Bora pegar mais, galera. Aí, pessoal. De novo, hein? Eu combinei com ele. É o mesmo. É. É nada, hein? Rapaz do céu. Tá na linha do senhor aí, ó. O senhor, não deixa ele fundar muito, não. Aí que aí tem uma... Nossa senhora. Esse é bonito. Manda aí. Manda aí. Não fazendo seu nome, hein? Isso aí, cara. Mostra aí que esse aqui... Esse aí é cavalo. Mais um menino. Mais um piauzinho. Esse é bonito, hein? Vamos soltar o bichinho. Vai soltar esse? Vai soltar. Então vamos, então. Vai lá, moleque. Tô bonito. Valeu. Isso aí. É, pessoal. Eu tô... Tô fraco, hein? Mas eu tô guardando pro grande. Pode esperar aí que o maior vai ser meu. Valeu. Bora pescar. Tá voçando. É. Essa cara de tira ainda tá... Aí, pessoal. Mais um do... Do homem. Mais um do aí. Tá, pega. Tava longe mesmo, hein, pai. Tá no finalzinho da carriquinha, né? Tá com o badeleiro. Nossa, pegou o lambari. Lambari. Ah, não. Tem que registrar isso mesmo. Meu Deus. Ele vem rodando ali. É grande, hein? É grande, é grande. Falei, pai. Mostra ele aí. Ó. Biteiro. O problema não pode perder a fisgada. Rapaz do céu. Não, que vim agora aí. Você pega, por quê? Guardar pra isso aqui, pessoal. Bora continuar. Aí, pessoal. Entrou. O bruto aqui. É um dourado? É um dourado. Vamos ver. É uma piapara linda. Ah, não. É um dourado. É um dourado mesmo. Uhul. Uuuh. Nossa, que lindo, cara. Você gosta aí? Top, senhor. É o rei. Que coisa linda, cara. Que coisa linda, cara. E é bonita, hein? Tá no saco. Tá no saco. Mostra aí, pai. O bichão. Aê. O alicate tá dentro da caixa, pai. Aí, pai, faz a soltura do rei. Aí sim, hein? Valeu. Bora pegar mais. Bora pegar mais. Vê se tem outro do lado. Esse é menorzinho ainda. Amarelão. Um. E aí, tá no saco. foi fazendo seu nome vou mostrar pra vocês que é sardela olha, dá pra ver certinho olha, vindo pra câmera ela é parceira educada sim, dá pra ver certinho show, show par da tarde agora rola, enrola é peixe grande, senhor quero ver você é um piau gigante uia, que lindo nossa senhora putz grila sai de galera siga o canal de CPI que é o maior dia dos lugares rapaz do céu esse é cavalo vamos levar isso pro frito vamos levar esse daqui soltando todos até agora valeu hein valeu esse aí foi, foi show pai na mijada ali hahaha hahaha mais um aqui eu tirei o dia pra filmar mesmo hahaha um piauzinho cuidado cuidado que ele chegar na corte do cevador que é peixe bom mesmo nossa um piauço gigante um piauço gigante passa agora agora correu passa então vai passar agora vai passar agora não deixa ele me paribar do barco não levanta aí, senhor vai correr levanta senão você vai perder o peixe uuuh fica de pé olha o tamanho não, ele vai paribar do barco, senhor não deixa não abaixa aí puxa ele tem a linha do teu pai aí, ó aí, aí uuuhuuu esse Matheus, meu nariz, sabe do lugar, meu filho rapaz do céu ah, não falei com o Matheus agora arrepiei, meu sereira tá louco é tudo que eu queria, né cê tá de brincanagem, meu querido Deus é bom demais puta que pariu que coisa mais linda nossa uuuh o peixe pegou, eu falei e é peixe novo uuuhuuu aí sim, hein muito bom, muito bom coisa linda valeu, valeu é isso aí, pessoal vamos ficando por aqui encerrando a pescaria deu bom demais espero que vocês tenham gostado valeu aí, pessoal o senhor hoje deu show o pai também eu fiquei devendo aí pra vocês mas na próxima aí vamos ver se a gente pega conseguimos pegar o Piaussu já deixa o like aí se inscreve no canal até semana que vem, valeu fui tchau 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 tchau